Música Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço Tudo isso vem de Deus Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço Tudo isso vem de Deus, vem de Deus Sozinho eu não consigo, foi eu Senti eu não consigo, meu Deus Sozinho eu não consigo Não consigo Sozinho eu não consigo, foi eu Senti eu não consigo, meu Deus Sozinho eu não consigo Não consigo, não consigo Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço, tudo isso vem de Deus Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço, tudo isso vem de Deus, vem de Deus Sozinho não consigo, pai, sem ti eu não consigo meu Deus Sozinho não consigo, não consigo, não consigo Obrigado. 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 Obrigado.